Música Boa noite meus irmãos, amém? Glória a Deus, vamos nos colocar de pé então, fazer uma pequena oração Amém? Glórias a Deus Nosso amado Pai Celestial, estamos tão agradecidos Pai por Tua presença aqui em nosso meio Senhor Porque Tu prometeste os pais que estaria conosco e em nós E agradecidos estamos Pai por Sua indestrutível Pai palavra O qual o Senhor tem nos alinhado com ela Senhor e isso muito nos agrada Pai Porque o Senhor prometeu que aquele que me obedece Trará vida, terá vida em si Mas aquele que não me obedece não terá vida Pai Oh Deus, nós obedecemos por prazer em nossa alma Senhor Porque o Senhor disse que tudo que for fazer para o Senhor, fazer de todo entendimento De toda nossa alma De todo nosso coração Pai É para isso que estamos aqui Senhor Para engrandecer e louvar o Teu Santo Nome Pai Aceita nossa gratidão Senhor Tire todo o distúrbio Pai Que venha enfraquecer a adoração Senhor Nós queremos tomar a liberdade agora Pai No Espírito Senhor Como o Rei Davi Pai Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo Que todos sejam abençoados Pai Pela Tua Palavra Pelo Zino Senhor Sabemos que sairemos diferente do que entramos aqui Pai Porque é impossível estar na presença de Deus E permanecer o mesmo Pai Oh Deus, nos ajuda, eu te peço Aceita nossa gratidão Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós iniciamos este culto para a glória do Senhor Jesus Amém Senhor Aleluias 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 Bem mais que as fluições Poder Oh, glória a Deus Que a natureza Que a natureza Em tudo que se fez Bem mais que tudo Bem mais que tudo Adora Ele Oh, aleluias Deus, Tu és o início, o meio e o fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas Que o mundo conhece Oh, e as riquezas E as riquezas Tesouros desta Incomparável Por amor Por amor Sua vida Ele entregou Oh, Senhor Oh, Senhor Meu Senhor Meu Senhor Humilhado Foi igual Uma chancada no jardim Que morreu Morreu por mim Morreu por mim O Senhor Humilhado Humilhado Bem mais que as forças Bem mais que as forças Poder Poder Que a natureza E tudo que se fez Tem mais que tudo Tem mais que tudo Criado Criado Ó, Deus Tu és o início, o meio e o fim Deus, Tu és o início, o meio e o fim Glórias a Deus Tem mais que os mares Tem mais que o sol Oh, e as maravilhas E as maravilhas Que o mundo Corre E as riquezas Tesouros desta Oh, incomparável É isso para mim Incomparável É isso para mim Por amor Sua vida Entregou O meu Senhor Humilhado Ele foi Humilhado Ele foi Como a flor Machucada O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor Por amor O meu Senhor Humilhado Humilhado Amor Aleluia Aleluia Glórias a Deus Assentai-vos Podeis assentar De fé perfeita De fé perfeita O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor O meu Senhor Está subindo Pois Este é o dia Este é o dia E a hora De minha Transladação De fé perfeita Ao amor Perfeita Ao amor perfeito Senhor Eu tenho Eu tenho Estou chegando A minha Perfeita Quem eu sou Quem eu sou Senhor Para que Tu me conheça Esta dama Boa Bíblia Em teus olhos Em teus olhos Em nossa Lugas Modo ali Olhaste Além De minhas Palhas E viste Minha Necessidade O preço De minha Redenção Pagaste Com Meu amor De fé perfeita De fé perfeita Ao amor Perfeito Ó Senhor Minha Alma Está subindo Pois Este é o dia E a hora De minha Transladação Me disser Se não Temos O que Preciso Tu farás Por mim Senhor Eu tenho Estou chegando A minha Perfeição Te fé perfeita Te fé perfeita Ao amor Perfeito Senhor Minha Alma Está Subindo Pois Este é o dia E a hora De minha Transladação Que Me Diz Adore Tudo Que Cresce Tu Farás Por mim Senhor Eu tenho Estou chegando Estou chegando A minha Perfeição Ó Quem sou Eu Senhor Quem sou Meu Senhor Para que Tu Me Conheça Esta Dama Boa Brilha Em Teus Olhos E Achando Graça Olhaste Além De Minhas E Viste Minha Necessidade O preço De Minha Redenção Pagaste Com Teu Amor Adore De Fé Perfeita Ao amor Perfeito Senhor Minha Alma Está Subindo Pois Este É o dia E a hora De me Tras Lada Me Disseste Não temas O Do que Preciso Tu farás Por mim Tu farás Tu Ou Amigo Senhor Eu Creio Estou Chegando A Minha Perfeição De Pé Perfeita De Pé Perfeita Ao Amor Perfeito Senhor Minha Alma Está Subindo Pois Este É o dia Minha Hora De Minha Transladação Cobre-me Cobre-me Senhor Oh Teu Grande Amor És Meu Parente És Meu Parente O Grande O Grande Pó Herói Exército Exército Adore Exército De Minha Vitora Tua Esposa Ao Seu Lado Contigo Exército Amor Exército 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 Eleve sua voz Está subindo Pois este é o dia E a hora de me atrantação Me disseste não ter Me pretendo Só parar Por mim Senhor, eu creio Estou chegando A minha perfeição De fé perfeita Ao amor perfeito Senhor, minha alma Está subindo Pois este é o dia E a hora de me atrantação Me disseste não ter Tudo o que preciso Tu farás Por mim Senhor, eu creio Estou chegando A minha perfeição Me disseste Me disseste não ter Tudo o que preciso Tu farás Por mim Senhor, eu creio Estão chegando A minha perfeição Glórias a Deus Glórias a Deus Aleluia Glórias a Deus Vamos nos colocar de pé Vamos cantar este coro Este pequeno corinho Senhor, eleva-me É maior? Teu infalível amor Senhor, Senhor Se estende pelos céus Tua fidelidade Pelas nuvens Sinto ventos de julgamento A tempestade A tempestade do norte Chegando A grande águia branca Deve em breve Aparecer Para me levar Para me levar A sétima montanha Segura-me, Senhor Segura-me em tuas asas De águia tão forte Ó, Senhor, eleva-me Senhor, eleva-me Na sétima montanha Aleluia Sinto Sinto em meu coração Este é o teu lugar Com desespero Com desespero em meu coração Vamos bater palmas Pois um fundo Pois um fundo em mim está clamando Pela superunção Quando um amor divino Quando um amor divino Senhor, eleva-me em minha sétima montanha Sinto em meu coração Sinto em meu coração Este é o meu lugar Em meio às cinzas Esperando Tua divina promessa Tua resposta Minha fé Tua palavra Confira-me em meu coração Confira em ti Meu salvador Meu eterno Alvo absoluto Que terminarás A obra que Em mim começaste Segura-me em minha sétima montanha Segura-me Segura-me em tuas asas De águia tão forte Senhor 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 Eleva-me Adora, igreja Sinto em meu coração Este é o meu lugar Olha além de minhas aflições Olha além de minhas aflições A uma perfeita restauração Um novo corpo Preparaste pra mim Estou cansado Estou cansado desta dimensão De caos e confusão Um novo céu e uma nova terra Segura-me 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 em tuas asas De águia tão forte Oh, Senhor Eleva-me Segura-me 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 Oh, sinto em meu coração Sinto em meu coração Este é o meu lugar Olha além de minhas aflições Olha além de minhas aflições A uma perfeita restauração Um novo corpo Preparaste? Preparaste pra mim Estou cansado desta dimensão De caos De caos e confusão Um novo céu e uma nova terra Conseguiu ver Segura-me 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 em tuas asas De águia tão forte Ó Senhor, Senhor eleva-me, a sétima montanha Sinta em meu coração, esse é meu lugar Sinta em meu coração, esse é meu lugar Aleluia, adorem, glórias a Deus Glórias a Deus A luz desse dia, 66 A luz desse dia chegou Ó, levanta-te Levanta-te e vem resplandecer Porque agora o tempo acabou Porque agora a luz já chegou Porque agora a luz já chegou Aleluia, a luz desse dia A luz desse dia chegou Aleluia, o levanta-te e vem resplandecer Porque agora o tempo acabou Porque agora a luz já chegou Adora, igreja do Deus vivo Aleluia A verdadeira igreja do Deus vivo Está pegando fogo Aleluia, porque a luz Porque a luz do evangelho Está vivificando em nós Vamos escolhido Vamos escolhido Para ser bom Santa convocação Santa convocação Aleluia, aleluia Aleluia O grande irmã Tens nos atraído Pelo poder Aleluia Aleluia Poder vivificador Temos recebido o mesmo Espírito Temos recebido o mesmo Espírito Temos mensageiro Aleluia Aleluia Foi este lugar a dar o recinto Esta era o primeiro Vamos escolhidos Para sermos Vamos escolhidos Para sermos Como este mesmo prato Esse é o dia Este é o dia Esta é a hora Sim, daremos luz Está chegando a nossa transformação A verdadeira igreja do Deus vivo A verdadeira igreja do Deus vivo Aleluia Está pegando fogo Porque a luz Porque a luz Do Evangelho Está vivificando em nós Aleluia Vamos escolhidos Para crermos Na santa convocação Temos recebido o mesmo Espírito Temos recebido o mesmo Espírito Tomei Do mensageiro Tomei 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 Para sermos Como este Mesmo Esse é o dia Esse é o dia Esta é a hora Sim, daremos luz Está chegando A nossa presória Temos recebido o mesmo Espírito Adore Glória a Deus Temos recebido O mesmo Espírito Do mensageiro Conhece o grão amadurecido Conhece o grão Amadurecido Esta era o primeiro Adore Fomos escolhidos Para sermos Como este Mesmo Este é o dia Este é o dia Esta é o dia Sim, daremos luz Está chegando A nossa transformação Está chegando Está chegando A nossa transformação Está chegando Está chegando Está chegando A nossa transformação Aleluia Leve suas mãos Adora Deus Aleluia Guardar a minha sobrinha O irmão Jairo Agradece a Deus Por mais um ano De vida De Mateus E que Deus Continue lhe abençoando E também Pelo irmão Marlon Amém Também completou Irmão Marli Agradece por Deus guardar A Márcia E a Andréa Suas irmãs E pede mais Do Espírito Santo Amém Peço oração Peço oração Por Gisele Ferreira Ela está grávida E tem uma pedra No rim Eu creio que Deus Pode tirá-la Em nome do Senhor Jesus Cristo Irmão Pedro E Ângela Pede oração Para sua família E por José Hilda Para que Deus Console seu coração Amém O irmão Jean Pede oração Por João Que ele possa ter Uma verdadeira experiência Com Deus E agradece Por sua família E pede mais Do Espírito Santo Para si E para sua família O irmão Ricardo Agradece Por mais um ano De vida Da irmã Sueli Amém A irmã Paula Agradece Por bênçãos recebidas E pede oração Por Sheila E sua família E oração Também por Joyce Que está com depressão E vícios Em remédios Amém A irmã Ruth Agradece a Deus Por mais um ano De vida Que o Marlon Completou ontem Amém O irmão O irmão Gênesis Pede oração Pelo pastor Manuel Pontes De Freitas Que está na UTI Por sangramento No esôfago Que Deus tenha misericórdia Amém Irmã Adriane Borba Pede oração Da igreja Essa é uma irmã Que está online Amém Ela pede oração Da igreja Pois almeja Atingir a perfeição E crê que Deus Pode dar isso A ela E também Agradece Por mais um ano De vida De seu marido Que completou No último dia 29 Que Deus possa o encher Com o Espírito Santo Amém Oração também Pela irmã Jéssica Decisões a tomar Amém Irmão Aminadab Pede oração Da igreja Pois ama O pastor Rafael E confia em seu ministério E quer um batismo Completo Com o Espírito Santo Amém Eu creio que Esse é o desejo De cada um Nessa noite Irmãos Vamos acrescentar Também Irmão Irmão Ele pede Por sua tia Que está com úlcera No estômago Também eu quero Que vocês lembrem De uma maneira especial Da mãe do irmão Arley Nilce Lisboa Ela está hospitalizada Com câncer no estômago Vocês conhecem o irmão Arley Um irmão querido Que tem carregado Essa mensagem Juntamente conosco E ele já estava Com seu pai Um problema degenerativo Na mente Perdendo os movimentos Seu pai Começou a andar novamente E agora A sua mãe Foi acometida Com esse câncer Então eu peço Que vocês Coloquem eles Diante de Deus De uma maneira Muito especial Como cada pedido Desse E também Eu peço Também por Leandro O sobrinho meu Esteve outro dia No culto Aqui conosco Ele foi Fazer uma cirurgia Numa perna Tiraram Um metal Que estava na perna Antigo Porque tinha quebrado O fêmur E eles não conseguiram Tirá-lo E sofreu muito E tiveram que mandar Para casa Esperando uma nova Oportunidade de cirurgia Então eu tive Essa semana Ela orando por ele Está muito quebrantado Ele já ouviu Essa mensagem Eu peço Que vocês coloquem De uma maneira especial Também Amém Então nós vamos Orar com o Mão Gênesis Nessa hora Vamos levantar Nossas mãos Em favor de cada necessidade Vamos unir A nossa fé Em favor desses pedidos Amém Precioso Senhor Estamos gratos A Ti Pai Mais uma vez Nós temos O privilégio De estar em Tua presença Tu que és O Deus Grande e forte O Deus Que tirou Aquele povo do Egito O Deus Que provém Todas as coisas Pai Nós estamos aqui Já Te adoramos Em forma de hinos Cada um A sua maneira Continuamos adorando Em amor Em verdade Na fé Na Tua palavra Senhor Só Tu é que nos sustenta Pai Nós Te agradecemos Senhor Ó Deus Naquele dia Daniel entrou Em Tua presença Senhor Confessando os pecados E o pecado do povo Ele pediu Ó Deus Que Tu inclinasses Os ouvidos Inclinasse os olhos E pudesse olhar Pelaquele povo E nós estamos aqui Orando pelo mesmo motivo E para o mesmo Deus Senhor Ó Senhor Aqui há esse Caderno de oração Hoje tem bastante Pedido Senhor Mas nós pedimos Aquele Deus Aquele Deus Que entrou na UTI Esses dias E aquelas crianças Foram curadas Senhor Esse mesmo Deus Pai Que entrou Naquele hospital Aquele dia E curou Aquela jovenzinha De leucemia Pai E ela nem era Da mensagem Senhor Nós inclinamos Nossas faces E pedimos A presença Desse Espírito Em nosso meio Senhor Que cada um Pai Que colocou A sua fé É nesse caderno Porque isso Não é apenas Um caderno É a fé A fé De cada um Senhor Porque eles Creem na oração Desta igreja E nós colocamos Pai O teu sangue Uma gota Do sangue Como diz o profeta Entre as doenças E aflições E a cura E as libertações Das pessoas Pai Que creem Em teu nome Ali Senhor Estava o profeta Curando aquelas pessoas E ele ficava Fraco Pai E naquela mensagem Jesus chegou E chamou Ele diz que Quando a mulher Do fluxo Tocou nele Ele ficou fraco Pai Mas quando Jesus Chegou e chamou Lázaro Ele não estava fraco É esse Deus Que nós Queremos que está Aqui agora Pai Chamando os mortos A vida A vida espiritual E a vida natural Senhor Esta igreja Tem o poder De Cristo Porque Cristo Está dentro dela Nós estamos Dentro dele Ele é o nosso Cabeça Pai E nós Clamamos Senhor E vamos de encontro A todo espírito Maligno Todo espírito Destruidor Todo espírito Das trevas Está repreendido Em nome de Jesus Cristo E cada um Receba a sua cura Senhor E possa vir Nesta igreja Subir neste púlpito E dar o testemunho Senhor Que tu és o mesmo Deus Que curou ali Que cura aqui E curará Até o último dia Quando estaremos Indo embora Senhor Nos encontrando Contigo Nos ares Já temos Quase lá Senhor Pedimos a ti Pai Ouça Nossos pedidos Em nome de Jesus Cristo Nós pedimos Pai Para a glória De Deus Amém Aleluia Podemos sentar Vamos adorar Ao Senhor Com nossas ofertas Por muito tempo Vivemos Do conforto Deste mundo Tentando Nos salvar Da repentina Destruição Mas queremos Tocar Teu certo Senhor E em ti Encontrar Graça Apenas pelo Sacrifício Podemos Podemos Entrar Em tua Presença Separa A mim Senhor Desse mundo De pecado Para uma Condição De rato Deus Purifica Meu interior Eu não quero A minha Vontade Mais uma Separação Total Quero Tua Unção Senhor Venha Me Separa Separa-me Senhor Oh Deus Oh Deus Deste mundo Deste mundo De pecado Não Não Condição De rato Deus Purifica Meu interior Eu não Quero Minha Vontade Mais uma Separação Total Quero Tua São Senhor Venha Venha Separa Aleluia Aleluia Queremos Ver O poder Restaurado Na igreja Outra vez Minha Terceira Puxada Manifestada Em nossa Vida O enfermo Será Curado É a igreja Cumprida A profecia Senhor Queremos Viver Em nossa Herança Oh Senhor Separa A mim Senhor Deste mundo De pecado Para uma Condição De rato Deus Purifica Meu interior Eu não Quero Minha Vontade Mais uma Separação Total Quero Tua São Senhor Venha Me Separa Oh Separa-me Senhor Deste mundo De pecado Separa A mim Senhor Deste mundo De pecado Para uma Condição De rato Deus Purifica Meu interior Eu não quero a minha Vontade Diga Seja sincero Mais uma Separação Total Oh Quero Tua Unção Senhor São Senhor Venha Me Separa Separa-me Senhor Somente Igreja Separa-me Senhor Olha a Ele Com sinceridade Esse mundo De pecado Para uma Condição De rato Deus Purifica Purifica Meu interior Senhor Peça a Ele Eu não Quero Minha Vontade Mais uma Separação Total Quero Tua São São Senhor Venha Me Separa Separa-me Senhor Diga a Ele Com sinceridade Nesta hora Este mundo De pecado Para uma Condição De rato Senhor Oh Deus Purifica Meu interior Eu não Quero A minha Vontade Eu não Quero Minha Vontade Mais uma Separação Total Quero Tua São Senhor Venha Venha Separa-me Quero Tua São Senhor Venha Peça Um São Oh Senhor Quero Tua Unção Quero Tua Unção Senhor Venha Me Separa-me Aleluia Deus Abençoe Aleluia Aleluia Você o ama? Você o ama? Nós só provamos que o amamos quando realmente nós obedecemos sua palavra Eu estava aqui meditando a crueldade do pecado A crueldade que foi o pecado Muitas vezes nós brincamos com essas coisas Mas a crueldade que foi o pecado Foi tão cruel Que precisou Deus vir em carne humana para nos separar Do pecado Do pecado E o profeta falou A palavra de Deus nos chama para uma separação total De toda a incredulidade Agora veja como cruel foi o pecado Que precisou Deus vir em carne humana Para morrer por nós Para poder nos separar Do pecado Então o verdadeiro cristão agora Que tem Nascido de novo Que tem prioridade em sua vida O batismo com o Espírito Santo Ele canta isso com uma oração Separa-me Senhor De todo pecado Porque lá no princípio No princípio O pecado separou o homem de Deus Separou completamente E a morte entrou Mas agora nós estamos vivendo Na hora gloriosa Da igreja voltar a sua herança Tudo que Adão perdeu Com a abertura dos selos Da palavra Tem voltado para a mão da igreja Agora deixa eu dizer algo para vocês Na abertura dos trovões e dos selos O que Adão perdeu Voltou à terra O que Adão perdeu? Adão perdeu vida eterna Adão perdeu a palavra Adão perdeu o documento de propriedade da terra Isso tudo voltou para a mão de Deus O documento de propriedade Mas Satanás entrou como um poceiro Ele entrou como um poceiro Sobre a terra E ele vem dois mil anos Como um poceiro Correto? Mas ele não tem documento Ele não tem o título de propriedade Porque o título de propriedade Voltou para a mão de Deus Mas nós vemos Que quando chega em Apocalipse 5 Um da linhagem de Davi Da descendência de Gessé Ele venceu para abrir o livro E quando ele abre o livro Devolve Para a igreja Tudo o que Adão perdeu Temos falado sobre isso Mas eu quero que você Entre com um entendimento aberto nisso Porque nós temos que tomar posições Em nossas vidas No dia a dia No trabalho Em nossos lares Nós temos que tomar posições Com o que diz respeito a palavra Com responsabilidade diante de Deus Observe E ele devolve tudo E quando o livro é aberto Multidões começam a cantar Anjos começam a louvar Na terra No céu Criaturas na terra Filhos de Deus Começam a adorar E a Bíblia fala Que ele nos fez reis e sacerdotes Para reinar Sobre A terra E as criaturas Que estavam gemendo Que caíram junto com Deus na terra Lá no princípio Agora começam a rejubilar Porque filhos de Deus Pela abertura da palavra Tomariam posições Segunda mensagem da série Adoção Que o profeta vem além da cortina do tempo Ele prega a segunda mensagem Posição do corpo de Cristo No corpo de Cristo Você tem que ter uma posição Agora deixa eu lhe chamar a atenção para algo Se o que Adão perdeu A herança O documento Já desceu Está aqui Observe Só que muitas vezes Nós não estamos usando Da maneira correta Observe Adão tinha eternidade Adão tinha semente Poder da palavra para criar Porque a palavra falada é A semente original Adão tinha um documento Adão tinha um documento de propriedade da terra Ele era o Deus da terra Deus era o Deus do universo Me entendem? E se que tudo que Adão perdeu Já desceu a terra Então nós não estamos usando Da maneira correta ainda Para voltar ao princípio Então a igreja tem que entrar em posição em Cristo No seu corpo Ela tem que entender Real De uma maneira real e clara Quem ela é Isso não é só para o pastor Muitas vezes você sabe Eu subo aqui em desespero Porque quando eu recebo algo de Deus Eu não vejo a hora de subir aqui Passar para a igreja Porque eu sei que isso É por amor de vós Não é por mim apenas É por amor de vós É porque Deus os ama Vivemos uma hora de confusão E incredulidade Não confusão apenas na denominação Porque confusão Babilônia Mas muita confusão até mesmo Do povo da mensagem Observe Pessoas sem entender Qual é a hora que nós estamos vivendo Mas a sua misericórdia Tem aberto o livro para nós A sua misericórdia Não tem deixado nós em ignorância A sua soberania Tem vindo até nós Em Hebreus capítulo 6 O monjado me chamou isso A atenção hoje De uma maneira tão tremenda A Bíblia fala Que A Bíblia fala Em Hebreus capítulo 6 Paulo Valandó Deixamos os rudimentos De batismo em Cristo De fé em Deus Isso faremos Se Deus nos permitir Nós continuamos batizando Continuamos evangelizando Sim Sentamos com as pessoas Fazemos culto doméstico Abrimos a palavra E vamos trazendo E vamos trazendo ela bem para dentro De uma maneira como nunca Nós sabíamos fazer Mas quando a palavra Veio a nós Agora a abertura da palavra Deus nos dá condição De comprar De comprar De requerer A igreja caminhando Com a moeda corrente De resgatar almas Que é o sangue do cordeiro Você caminhando com sangue no peito E a Bíblia fala Ali em Hebreus 6 Daqueles que foram iluminados Provaram os dons celestiais E retornam para trás A Bíblia fala Que não há mais sangue para eles Amém Senhor Foram iluminados Provaram os dons celestiais E retornam atrás Torna a levar Cristo em vetupério Não há mais sangue para eles Agora eu quero dizer para vocês Vocês não são iluminados Você não é iluminado Você é a luz Tem uma diferença grande Em ser iluminado Em ser a luz Cantamos A luz desse dia chegou Levanta-te E vem Resplandecer A igreja não está brilhando A igreja está encandecendo A diferença em brilhar e encandecer Brilhar é algo apenas externo Mas encandecer Isso vem de dentro para fora Você não foi iluminado Você é a luz Porque Isaías 60 É uma escritura vindicada para agora Observe Isaías 60 Eu quero ler rapidamente com vocês Se você quiser ler comigo Isaías 60 Você não é apenas iluminado Não, não Isaías 60 Versículo 1 Isso não é a minha escritura Hoje Só quero ler isso aqui para você Porque nós temos Como cantamos Eu quero tomar a minha herança Tomar posse da minha herança Observe Levanta-te Colossenses 2 Colossenses 2 Versículo 3 Todos os mistérios Da ciência Da sabedoria É ciência E aonde está isso? Na igreja Vejam Vejam As nações caminharão na tua luz E os reis Ao resplendor que te nasceu Amém? Aleluia Observe Disse o profeta Nós já estávamos em Deus Antes da fundação do mundo Paulo inicia os refés Com isso E nos predicionou Para filhos de adoção Pelo beneplácito Sua vontade Beneplácito É soberania Soberania de Deus Nós vamos meditar um pouco nisso Nessa noite Como que essa mulher Herda o trono Nós vamos ver Que é só pura soberania De Deus Observe Porque Talvez Teria pessoas melhores Do que nós Para estar aqui Nessa noite Mas sua soberania Nos escolheu E nos colocou Aqui Talvez se eu fosse escolher Eu não escolheria Nenhum de vocês Para ir no arrebatamento Eu ia botar Meus familiares Meus entes queridos Meus irmãos E tudo mais E escolher um monte De gente errada Mas Deus Pela sua soberania Você está aqui Não é por mérito nosso Nós entramos Por graça E por soberania De Deus Quando Paulo fala E nos predestinou Segundo o seu Beneplácito Sua vontade Beneplácito É soberania Quem instruiu A mente de Deus Para que possa Instruí-lo Mas agora Nós estamos Entendendo isso Porque estamos Captando a mente De Deus Amém Aleluia Aleluia Eu creio Que você Crê Eu creio Que eu estou Aqui nessa noite Guiado pelo Espírito O Espírito Santo Nos inclinou Para isso Em Lucas 2 Você vai encontrar Um homem chamado Simeão Que ele recebeu Uma promessa Do Espírito Que ele não morreria Sem ver o Cristo Do Senhor E a Bíblia fala Que o Espírito Santo Naquele dia O guiou Para o Cristo Enrolado em panos Uma criança E ele foi Até o Cristo Em carne humana Enrolado em panos Ali estava Naquele bebezinho Todo o mistério De Deus Escondido Naquela criança E eu creio Que o mesmo Espírito Que guiou Simeão Naquela manhã Guiou Ana A cega E tem nos guiado Até aqui Nessa noite Nós não viemos Aqui ver um espetáculo Um homem Um showman Nós viemos aqui Capitão do mistério De Cristo O mistério De Deus Revelado Amém Que Deus Pode sentar irmãos Eu tenho uns avisos Aqui para trás Eu só Eu queria descansar Um pouco a minha mente Que Deus Os abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Tem chegado Até nós Uma nova mensagem Ah Antes que eu me esqueça Deus abençoe Os irmãos Que nos visitam A sobrinha Da irmã Geralda Deus abençoe Sinta-se à vontade Para adorar Jesus Cristo Também temos aqui A minha esquerda O irmão Robson A irmã Sônia E a pequena Vitória Fique de pé Irmão Robson Fique de pé Irmão Sônia Por favor Esses irmãos Eles são de Barra Velha Eles Estavam nos assistindo Pela internet Que o culto aqui Já faz uns três meses E eles E eles Nos ligaram No domingo E eu pude lá Fazer uma visita Para eles Na segunda-feira São almas preciosas Que tem captado A revelação Dessa mensagem Eu peço Que vocês lembrem Dele em oração Também Amém Deus os abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Irmão Robson A irmã Sônia Amém E a pequena Vitória Muito bem Tem chegado até nós Mais um título de mensagem Apocalipse capítulo 5 Segunda parte Essa mensagem Os mais antigos tem ela A Goiânia tinha traduzido ela Traduziu a série completa Apocalipse 4 Primeira e segunda parte E tem Apocalipse 5 Primeira e segunda e terceira parte Então essa aqui Eles começaram Apocalipse 5 Segunda parte Então tem chegado até nós Está à disposição Na secretaria E façam bom uso disso Façam seus cultos domésticos Meditem Busquem Leem É chegada a hora Cantamos Esta é a hora Hora de que? Você já parou pra pensar? De ir no arrebatamento? É isso? Mas De Ter novo nascimento De ter o Espírito Santo De estar alinhado Com toda a palavra Amém? Que Deus Os abençoe Estar à disposição Na secretaria Façam bom uso disso Eu tenho aqui A arrecadação Do gasofilácio Também hoje É o nosso culto De ceia Todos são chamados A ceia do Senhor Os batizados Em nome de Jesus Cristo Que estão em comunhão Com o corpo Gostamos sempre De lembrar Que a ceia É do Senhor Cada um Deve se examinar A si mesmo E não devemos tomar Sem discernir O corpo de Cristo Discernir o corpo De Cristo É ter entendimento Aonde o Espírito Santo Está Em que carne O Espírito Santo Está O verdadeiro cristão Ele toma a ceia Discernindo isso Porque quando ele Vai lavar os pés Não é simplesmente Um ato De humildade O lava-pés Representa a lavagem De água Pela palavra O lava-pés Quando você Está lavando o pé Do teu irmão Você, irmã Da tua irmã Você está dizendo assim Eu sou responsável Também pela tua limpeza Então eu não vou Te sujar Falando mal de ti Pelo contrário Eu vou orar por ti Eu vou te abençoar Correto isso? E lavando o pé Do próprio Jesus Cristo Do corpo ungido Porque discernir O corpo de Cristo É discernir O corpo Onde está Que o Espírito Santo Está ungindo E quando o Espírito Unge Aquela pessoa É um Cristo Amém? Então aqui Eu tenho aqui A arrecadação Desse mês Do gasofilácio Foi R$ 1.564 Que entrou No gasofilácio Para a construção Da igreja Hoje Hoje recebemos Uma carga De tijolos Seis mil tijolos Uma oferta Que o irmão nos ofertou Recebemos Descarregamos Lá no terreno Do Mão Ney Lá hoje Rapaziada já estava alegre Estão tudo Tudo nervoso Estão tudo nervoso Parece aquele puro sangue Na baia Esperando dar o tiro Para abrir E sair correndo Amém? Tudo puro sangue Sabendo quem é seu pai Quem é seu avô Quem é sua mãe Carregando a marca De sangue Todo mundo agoniado Espero que Nós temos Nós tenhamos Fôlego Para começar E para terminar Amém? Não é só sair correndo Igual um doido Mas Talvez um tranquinho De quem vai longe Como diz o gauncho Mas Ter fôlego Para chegar ao fim Que Deus nos permitia Assim Amém? Então já recebemos Oferta Tijolos Seis mil tijolos Acho que aqui Quase dá para acabar Nossa Mais um pouco Acaba O irmão Os do outro Trouxe que o caminhão Ia Os irmãos hoje Descarregaram lá Já recebemos Oferta para cimento Também E a oferta Do gasofilar Esse mês Foi Mil quinhentos e sessenta E quatro reais Amém? Amém? Deus Ele é o mesmo ontem Hoje E eternamente Como citou o irmão Gênes Aqui eu quero contar Uma experiência Para vocês Que aconteceu Essa semana passada E eu creio Que isso vai acrescentar Mais fé No teu coração Ver como Deus tem sido Misericordioso Para conosco Está sempre presente E Ele tem respondido Nossas orações Lá em Joinville Uma criança De dois anos Ela Um descuido da mãe Ela inalou Um barbante Ela é filha Do irmão Elias E da irmã Eliane Ela inalou Um barbante E Isso foi Para o pulmão Ao esperar Em vez de ir para o estômago Não teria problema Nem foi para o pulmão E aquilo grudou No pulmão E da noite Para o dia Ela foi parar Na UTI E os médicos Abriram E fizeram raspagem E E eles não Calcularam O sedativo E ela acordou E agoniada Na UTI Ela arrancou tudo Aqueles aparelhos Entubada E piorou a situação Dela Aí os pais Ficaram desesperados E aí No dia seguinte Estava indo no hospital O Sr. José Visitar a mãe Do irmão Arley E O irmão Do irmão Elias O irmão Ademir Ele trabalha No Sr. José De enfermeiro E a igreja Não estava sabendo De nada disso Porque foi do sábado Domingo Para segunda-feira E O pai trabalha De noite Durante o dia A mãe estava No hospital Com a criança E ninguém sabia Da igreja O irmão Ademir Ele trabalha No hospital O Sr. José O irmão Do pai da criança E ele No horário de visita Ele começou A orar a Deus Para que ele Descesse lá embaixo E tivesse alguém Da igreja Lá embaixo Para ele comunicar Para dizer Para a igreja Para os santos Orar para a criança E quando ele Desceu lá embaixo Eu e o irmão Sérgio Estavam exatamente Na portaria Esperando Esperando As visitas Que estavam Com a mãe Do irmão Arley Deixaram O quarto lá E nós esperamos Mais de meia hora Eu creio que Deus tinha um propósito Nisso Nós não conseguimos Ligar para o quarto Inclusive estava Na hora da mãe Do irmão Arley Também E o irmão Ademir Veio e nos deu notícia Irmão nosso Prontamente Após sair daqui Nós iremos lá Visitá-lo Depois que oramos Pela mãe Do irmão Arley E as pessoas Do quarto também Fomos para o hospital Chegamos lá No hospital infantil De Joinville A UTI Estava interditada Porque uma criança Que tinha saído De uma cirurgia Passou muito mal Em interditar a UTI Aí não pudemos entrar E no outro dia Eu saí Sozinho de casa Inclusive fui comprar Uma peça Para o carro Do irmão Jean Que ele tinha me pedido E eu falei Vou aproveitar E vou lá Aí cheguei lá Na hora de visita Como pastor Eu posso entrar Fora da hora da visita E eu posso Acabar o horário De visita Então eles fizeram Eu tenho o cadastro lá E eu pude entrar Como visita religiosa E fizeram o meu cadastro O crachá E a recepção Ele falou Você espera aqui Que a irmã Neuzinha Que é uma fleira Que aquele colégio ali Aquele hospital ali É dirigido por um convento E três freiras São que lideram Ali A irmã Neuzinha Ela que organiza A visita religiosa E ela que vai te levar lá Para visitar essa menina E eu Botei meu crachá no peito E entramos no elevador A irmã Neuzinha veio A fleira Me cumprimentou Muito agradável E quando eu entrei No elevador Ela olhou no meu crachá E falou assim Rafael? Você ou Rafael? Falei sim Ela falou O Rafael é o anjo Da cura divina Falei sim Aí ela falou assim Então nós estamos Recebendo a visita Desse anjo hoje Falei sim Aí ela falou Você vai lá orar Pela Sara? Eu falei sim Eu falei Rafael quer dizer Curado por Deus Deus o curou Ela falou Muito bem Ela levou eu Até a UTI Tivemos que passar Para uma sala De esterilização E entramos E ela me levou Até onde estava A pequena Sara Ela estava cidada Aí se fecharam a cortina E eu Me deixou sozinho Com a menina E eu ogi ela E orei por ela E quando E ela ficou aguardando Ali fora Quando ela acabou Acabei a oração Que ela abriu Ela falou Há algum impedimento Para você orar Por cada criança Dessa aqui? Eu falei Nenhum Nenhum Você pode abençoá-las? Eu falei Posso A igreja tem poder Para isso Aí ela foi lá Pegou Um spray De álcool E eu Comecei a orar Pelas crianças E cada uma que orava Ela esterilizava Minhas mãos Porque eu não podia Botar a mão Numa criança E na outra E Deus me deu Uma fleira Como auxiliar Nunca tinha passado Por essa experiência Antes E eu ia orando E ela ia esterilizando Minhas mãos Porque eu tocava Nas crianças E eu orei Por todas elas E a última que eu orei É uma criança Que tinha sido De uma cirurgia Do coração Com seis meses Os pais estavam Desesperados Ali visitando ela Porque ela tinha Um problema cardíaco E os pais Inclusive eram Evangélicos Denominacionais E oramos E algo Moveu tão Tremendamente Ali naquele lugar Como Deus moveu No outro dia A pequena sala Saiu da UTI E o testemunho Das enfermeiras Que todas as crianças Foram visitadas Por Deus E começaram Simultaneamente A melhorar E sair da UTI Então Eu quero que vocês Entendam isso Eu quero que vocês Entendam isso O irmão Gênesis Ele tocou isso Na oração Vamos falar aí Porque ele tocou isso Na oração E Outro dia Naquele mesmo hospital Visitamos uma criança Com leucemia Uma criança De 14 anos Os pais Fizeram exames Nela recentemente Mandaram avisar Para a igreja Agradecer Que Ela está Completamente Curada Não foi achada Nenhum Sintoma de leucemia Nela Agora eu quero que vocês Entendam Irmãos São pessoas Que talvez nunca Conhecerão A luz Desse dia Talvez nunca Andarão nessa luz E Deus Com sua misericórdia Visitando eles Agora em nós Que posição Que nós devemos tomar Com desrespeito A palavra A hora Que nós estamos Vivendo Conhecendo O que nós Conhecemos Como eu falei O que Adão Perdeu Foi devolvido Na abertura Do livro O livro Não voltou Para a mão Dos católicos Dos prebiterianos Dos assembleanos Dos mundanos O livro Voltou para a mão Dos descendentes Vivos de Adão Os herdeiros Correto isso? Os que são Da linhagem Messiânica O livro Voltou para a nossa mão E nós sabemos Que o livro Nos dá poder Sob todas as coisas Tomar nossa herança Redimir toda a natureza Paulo fala Em Romanos 8,18 Que toda criatura Geme Pela manifestação Dos filhos De Deus E quando nós Vemos Apocalipse 5, versículo 13 Toda criatura Rejubilando Quando o livro Foi aberto E isso aconteceu Na abertura Dos selos Correto? Nós carregamos A foto Dessa nuvem Não é apenas É uma foto Isso não funciona Na parede Como diz o pastor Júlio A foto da coluna de fogo Não funciona na parede Onde é que está Essa coluna de fogo Onde é que está Esse Cristo Que desceu Nós temos Nós temos entendimento Ele falou Antes de ser curado Naturalmente Eu prefiro ser curado Espiritualmente E ter minha alma Sã E quando que você Tem a tua alma Sã Santidade na alma Sanidade na alma Quando? Quando essa alma Nasce novo Quando há um espírito Santo regendo Ali a pomba Tomando controle Porque a pomba Agora está guiando As águias A perfeição E a perfeição É Cristo O Espírito Santo Os leva A Cristo Toda vez que Deus Quer salvar alguém Ele pega esse alguém Que está almejando Salvação E leva Ao Cristo Observe Simeão Foi guiado Para o Cristo Por isso que a promessa Era o Cristo do Senhor Para Simeão Que ele não morreria Sem ver o Cristo Do Senhor E qual é o Cristo Do Senhor hoje? Tem que haver uma carne Ungida sobre a terra É isso que nós temos Que entender Qual é o mistério Da abertura Da palavra agora? Você tem o Espírito Santo? Amém? Então você é Cristo Porque Deus Só pode ser Cristo Ungindo uma carne Amém? Amém? Então Viemos aqui Irmãos Eu não canso De repetir isso Nós somos o culto Nós não viemos O culto aqui Só culto Quando entramos Tem que haver Uma preparação Uma meditação Uma preparação Para este culto Com alegria Porque Deus falou Não entre na minha presença É triste Você Tua esposa Teus filhos Teus servos Tua serva Não vem aqui De cara fechada Triste Vem alegre Vem rejubilando Vem alegre Não importa Que você tenha problema Se você está enfermo Dá graças a Deus Por você estar de pé Dá graças a Deus Por você estar amando A palavra Você não está cego Não é mais hora Vou te dizer Não é mais hora Da igreja estar cantando E alguns de cabeça baixa Outros cochilando Outros não Nós temos recebido O entendimento completo Da palavra Nós temos entendido O que é a adoração O que é entrar em sua presença Nós estamos na última festa Que é a festa dos tabernáculos As três últimas festas Nós já vimos Do mês 7 Que era a festa Das trombetas Expiação E última Tabernáculos E a festa dos tabernáculos É mudança de corpo É sair daqui Nós estamos nesse processo Nessa última festa Você tem que ter Um entendimento disso Amém? 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 Então vamos nos colocar de pé Antes disso Eu queria fazer algo Irmã Luzia Vem cá Irmã Luzia Faça favor Senhor Jesus Sob a unção desse lugar Sob o poder Da tua palavra E da autoridade Dada A teus filhos Como cantamos Estamos recebendo Temos recebido O mesmo espírito Do mensageiro E esse espírito É o espírito santo É a palavra Pai eu unjo A minha irmã Com azeite E esse poder maléfico Estão em seus ossos Esta óssea porose Eu ordeno que se deixe Aqui minha irmã Amém? Amém? Deus abençoe Aleluia Eu estou com algo No meu coração também Eu quero que o irmão Ney Venha aqui Irmão Rony Venha aqui Eu quero que o irmão Rony Venha aqui Irmão Ney Outro dia nós oramos Por suas esposas Nós oramos por elas E eles querem Ser pais Mas Nós oramos por elas Mas o problema não está nelas O problema está neles A medicina já provou Que o problema não está nela O problema está neles O problema está na semente deles Então Nós temos uma promessa Eu quero um Abel aqui Irmão Jesus Pais que tem filhos Gente que tem filhos Tem sido fértil São férteis Vamos abençoá-los Com a benção da fertilidade Há um problema Na sua carga Espermatozólica Que não consegue Fecundar Então Nós vamos orar agora Incline sua cabeça Em nome de Jesus Cristo É uma deficiência Em alguma parte Dos seus órgãos Que não produz cargas De semente suficiente Para fecundar ovos Então agora Nós vamos orar Em nome de Jesus Que isso seja Agora Restaurado Senhor Jesus Nós oramos Pai Em nome de Jesus E nós abençoamos O Monei E o Monei Com a benção Da fertilidade Que suas cargas Espermatozólicas Suas sementes Sejam refortalecidas Sejam reforçadas Pai E o mal que está Causando isso Caia por terra Seja desfeito Essa deficiência Seja sarada Em nome de Jesus Que eles possam Fecundar suas esposas E eles possam Carregar filhos E entrar no santuário Apresentá-los a Deus É o que eles mais querem Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós os abençoamos Para a glória de Deus A deficiência Que estava causando isso Acaba aqui E eles estão sarados Em nome de Jesus Cristo Para a glória de Deus Amém Amém Aleluia 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 Eu quero apresentar Essas crianças Você sabe disso Eu quero apresentar Essas crianças Aleluia Deus vai me dar graça Para isso Amém Isso é para aquele que crê Todas as coisas Nós cantamos o hino O impossível Quem poderia imaginar Que Maria Uma virgem Seria a mãe Do percussor de Cristo Isabel Observe A própria Maria Sendo mãe Do próprio Cristo Ela não tinha Nenhuma escritura Para se apoiar Nenhuma virgem Tinha concebido Mas ela Ela tinha uma chave Ela falou Senhor Cumpra-se em mim Segundo a tua palavra Amém 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 Isso acaba aqui Irmão Rony Irmão Cidre Isso acaba aqui Em nome de Jesus Aleluia Filhos são herança Do Senhor Amém Já que nós estamos em pé Vocês não estão cansados ainda não Vamos abrir nossas Bíblias Eu quero tomar duas escrituras Nessa noite Semana passada Nós falamos Daquela mulher virtuosa Quem a achará Quando Salomão Ele fala de vários tipos de mulheres Fala de mulher É É Mulher Prostituta Fala de vários tipos de mulher Mulher contenciosa Mulher richosa Mulher richosa Ele chegou a dizer Eu prefiro morar Num canto De águas furtadas Do que morar Com uma mulher richosa E ele falou De vários tipos de mulheres Mas chegou no fim Quando ele vai encerrar O seu provérbio Ali Quando vai encerrar O provérbio Existe 22 Sábios Que começam a falar Da mulher virtuosa Agora E eles começam Mulher virtuosa Quem a achará O seu valor Excede aos rubis E ele começa a falar Dessa mulher virtuosa O seu vestido É de púrpura Uma mulher que está vestida Com o sangue do cordeiro Ela conhece O seu marido Nas portas Vimos Que Cristo Está na porta Você Não ficou lá dentro Você saiu para fora E ouviu a voz Sai dela Povo meu E você seguiu o esposo Mateus 25 Aí veio o esposo Saí-lo ao encontro Nós vemos Que é o mesmo caso Que aconteceu lá Em Gênesis 24 Quando Eliezer foi buscar Rebeca Na Mesopotâmia E ela o seguiu Ao encontro de Isaac E Isaac Levou para a tenda De Sara Agora Observe Eliezer Era um Damasceno Um gentil Rebeca Era uma gentia Isaac Tipo de Cristo Era um judeu Um circuncidado Ali estava o quadro Ali Deus estava Desenrolando Um mistério Em tipos E sombras Eu tenho repetido Isso para vocês Deus estava Desenrolando Um mistério Que aquela mulher Agora carregaria Um mistério Nós sabemos Que Adão e Eva Eram um mistério Adão era sacerdote Adão era rei Adão era cordeiro Adão era águia Adão era filho do homem Quando ele caiu Ele perdeu tudo isso Mas quando Deus Tira Abraão Da Babilônia Em Abraão Já estavam os dois Ofícios de rei e sacerdote Porque nos lombos De Abraão Estava Levi E nos lombos de Abraão Estava Judá E quando Deus Foi Abraão gerou Isaac Isaac Jacó Jacó Gerou os doze Patriarcas E dentro desses doze Patriarcas Estava Judá E Levi E quando Deus Dá o sacerdote Para Levi Deus estava Restaurando O que Adão Perdeu E quando Deus Dá o reinado Para Judá Deus estava Restaurando O reinado Que Adão Perdeu E esses dois Vieram caminhando Separados Mas quando chegou Em Cristo Cristo Jesus Ele carregava O sacerdote Segundo a ordem Melquisedeque Porque Melquisedeque Abençoou Abraão Em Gênesis 14 Com a benção Do Deus Altíssimo Quando Melquisedeque Abençoou Abraão Com a benção Do Deus Altíssimo E Abraão Deu os dízimos Para Melquisedeque De tudo Antes disso O rei de Sodoma Veio ao seu encontro Ele recusou O rei de Sodoma Mas depois Ele teve condição De receber Melquisedeque Sacerdócio Do Deus Altíssimo E rei Sacerdote E ele abençoou Abraão Com a benção Do rei Sacerdote Ele abençoou A semente Que estava Nos lombos De Abraão Porque ali Estava Levi E ali Estava Judá E através De Levi Ele carregaria O sacerdócio Que Adão Perdeu E através De Judá Ele carregaria O que O reinado O reinado Que Adão Perdeu Mas quando Chegou Cristo Deus uniu A tribo De Levi Com a tribo De Judá E Jesus Ele tinha O sacerdócio Segundo a ordem De Melquisedeque Eu estou repetindo O próximo dia Deus manda Elias Porque era uma promessa Elias virá E restaurará Todas as coisas E ele nos levaria De volta A fé Dos pais Haveria Sobre a terra Uma igreja Efesiana Mais uma vez Haveria Um casamento Sobre a terra O casamento Do Cordeiro Agora qual mulher Que subiria No trono Com ele Que classe De mulher É essa Que classe De igreja Porque Mateus 25 6 Tem um clamor Na terra Aí vem um esposo Quem clamou Era o sétimo anjo Clamando Elias E você vê Que Cinco delas Eram loucas Não tinham azeite Cinco delas Eram prudentes Entraram pra dentro Entraram pra dentro Da tenda E as outras Ficaram de fora Entrou com ele E esse Cristo De Mateus 25 Ele é um descendente Da linhagem de Judá E aquela que casa com ele Se assenta com ele No trono E como que ela Era do trono Nós vamos ver Que aos olhos Dos homens Completamente Sem condição Completamente indigna Mas ela herda O trono Pela soberania De Deus Nós vamos ver isso Num tipo Lá no Velho Testamento Eu vou primeiro ler Apocalipse Depois eu quero Botar vocês sentados Apocalipse capítulo 3 Versículo 21 Meu assunto é A igreja Ela Herda o trono Pela soberania De Deus E o que que é soberania? O que que é um ser soberano? Capaz de exercer poder De maneira extrema E possui Suprema autoridade Uma rainha soberana Soberana Verdade Soberana Eu vou explicar melhor Depois sobre o que é soberano Apocalipse 3 Versículo 21 Vamos pegar Vamos pegar Versículo 21 Ao que vencer Lhe concederei Que se assente comigo No meu trono Assim como eu venci E me assentei Com meu pai No seu trono Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz A igreja Então a promessa Dessa última era De uma igreja Que se assentaria No trono Com Deus E nós sabemos Que esse É da linhagem De Judá Que carrega O reinado Porque quando Jesus Vai abrir o livro Apocalipse 5 O ancião Faz questão Eis aqui O leão Da tribo De Judá A raiz De Judá Que venceu Ele fez questão De mostrar De quem era Esse Que abre os selos Agora Vamos pegar Mateus capítulo 20 Algo que me veio Agora aqui Fresco Mateus capítulo 20 17 20 17 Todos acharam Mateus 20 17 E subindo Jesus A Jerusalém Chamou De parte Os seus doze discípulos E no caminho Disse-lhes Eis que Vamos para Jerusalém E o filho do homem Será entregue Aos príncipes Dos sacerdotes E aos escribas E condena Luão A morte E o entregarão Aos gentios Para que dele Escarneçam E o açoitem E crucificem Ao terceiro E o crucificem E ao terceiro dia Ressuscitará Então aproximou-se dele A mãe Dos filhos De Zebedeu Com os seus filhos Adorando-o E fazendo-lhe A tua esquerda No teu reino Jesus Jesus porém Respondeu E disse Não sabeis O que pedis Podeis Vós beber O cálice Que eu hei de beber E ser batizado Com o batismo Que sou batizado Dizem-lhe Eles Podemos Tiago foi o primeiro Mártire Herodes mandou Cortar-lhe a cabeça E diz-lhe Ele Na verdade Bebereis o meu cálice Mas assentar-se A minha direita Ou a minha esquerda Não pertence Dá-lo Mas é Para aqueles Para quem O meu pai O tem preparado Para aqueles Não era apenas Um Está no plural Aqueles Para quem O pai Tem preparado Então Isso já Tinha sido Preparado Na pré-ciência De Deus Para o fim Do mundo Aqueles que Se assentariam Com ele No seu trono E quando Os dez Ouviram isso Indignaram-se Contra os dois Irmãos Vejam Agora Eu quero que Você capte isso O profeta Prega uma mensagem Como poderei Vencer Como E a promessa De apocalipse Capítulo Treze De um É Ao que vencer Se assentará Comigo No meu trono Agora Disse o profeta Que João E Tiago Eles estavam Querendo uma promessa Dois mil anos Adiantados Dois mil anos Adiantados Queriam uma promessa E ele fala Que essa promessa Seria só No tempo Do fim Quando Cristo Estabeleceria O seu reinado Sua glória E presença Na igreja Vamos orar Senhor Jesus Te agradecemos Pai Mais uma vez Pela tua misericórdia Pela maneira Que o Senhor Tem nos Se manifestado Tem curado Os enfermos Tem libertado Os oprimidos Mas há algo Maior ainda Do que isso Pai É a unção De sabedoria É estar Posicionado Na herança É estar Cheio Com o Espírito Santo Pai Pessoas São curadas E elas Podem Morrer E ao inferno Mas aquele Que tiver O novo Nascimento Batismo Com o Espírito Santo Esse nunca Verá a morte Oh meu Deus Eu peço Eu peço Que nos ajude Eu peço Que inspire Nosso coração Nessa noite Que essa igreja Tenha o seu coração Inspirado Nessa noite Que elas Possam ver O mover Do Espírito Santo E elas Possam sentir O toque Das tuas mãos Pai Aleluia Aleluia Vidas Que não nasceram De novo Possam nascer De novo Nessa noite Possam alcançar O batismo Com o Espírito Santo E pela unção Criada aqui Os enfermos Saiam daqui Curados Em nome de Jesus Oh pai Oh pai Eu lembro agora Do pastor Manuel Pontes Pai Aquele irmão ali Que tanto tempo Tem carregado Aquela mensagem Esta mensagem Meu Deus Nós levantamos Nossas mãos Agora Aquele sangramento No seu esôfago Nós ordenamos Que esta coisa Má pare Nós ordenamos Em nome de Jesus Cristo Que aquela coisa Má ali pare E o nosso irmão Tem o seu esôfago Restaurado E ele possa Voltar a sua posição Nós oramos Nós oramos Em nome de Jesus Cristo Aleluia 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 Deus os abençoe Podem se assentar Eu quero Ainda Tomar Samuel 25 Primeiro Samuel 25 Nós lemos Esta escritura Na semana passada Eu citei Três mulheres Na semana passada Não sei Se vocês estão Lembrados Ruth Beth Seba E Abigail Agora Eu quero que você Capte algo aqui O livro de Ruth Está entre Juízes e Samuel O livro de Ruth É um mistério Escondido Entre Juízes E Samuel O livro de Juízes Existe Quatro vezes A seguinte frase E existia Juízes em Israel Ou melhor Não existia Rei em Israel E cada um Fazia o que Bem entendia Não existia A ponto que Tinha um homem Chamado Mica Em Juízo 17 Versículo 7 Que fez um ídolo Lá e estava Querendo um pastor Para fazer uma igrejinha Na sua casa E apareceu Um levita De Judá Um levita De Judá Chegou lá Querendo emprego Querendo uma vida Confortável Chegou na casa De Mica E falou Eu sou um levita De Judá Eu estou procurando Um emprego Conforto Descanso Uma vida sossegada Tu não quer que eu seja Pastor de vocês Aí Mica Falou Não Nós estamos esperando Mesmo um pastor Desse tipo E o que aconteceu Ele Começou a ser Pastor Deles Não existia Rei em Israel E cada um Fazia o que bem Entendia Mas Entre Juízes E 1 Samuel Tem um mistério De Ruth Quatro capítulos Que fala De Ruth Noemi Orfa E Boaz E um fulano Lá Que nem nome Tem na Bíblia E ali está A história Do parente Redentor Ali de Ruth capítulo 1 Até Ruth capítulo 4 Está toda a Bíblia De Gênesis Apocalipse Em 4 capítulos Está misteriosamente Ali Ruth Era uma moabita Uma moabita Uma gentílica A história conta Que ela era uma sacerdotisa Que sacrificava Crianças No templo De Quemos Que era o deus Dos moabita Sacrificava Crianças Era uma sacerdotisa E ela Elimeleque Noemi E seus dois filhos Malou e Quilion Saem a pelegrinar Numa época de fome Eles deixam A promessa Como Adão e Eva Deixou a promessa Então ali no capítulo 1 De Ruth Está Gênesis Uma família Deixando a herança Deixando a promessa Eu quero que vocês Entendam isso Nós já estudamos isso Em pregações passadas E ali Está o mistério Desenrolando Malou Casa com Ruth Quilion Casa com Orfa Mas Malou Você sabe Que quer dizer Doente E Quilion Debilitado E o marido De Noemi Elimeleque Morre Morre também O marido De Ruth Malou E morre Quilion O marido De Orfa E há uma notícia Lá em Moab Que Deus Tinha visitado Israel Com Pão E qual era Sua terra Belém E você sabe Quem fundou Belém Salmão E Raab A prostituta Como que aquela Mulher Herda Como que uma Prostituta Herda Na linhagem De Judá Salmão Era Na linhagem De Judá Como que uma Prostituta Herda A semente De Judá A não ser Pela soberania De Deus Como Não havia Tantas virgens Lá em Israel E aquele General Um homem Forte Poderoso Um homem De guerra Quando Raab Bota O sinal Na porta Ela recebe Os espias Agora observe Olha a condição Dela Ela era uma Prostituta E morava em cima Das muralhas De Jericó Era costume Em homens Entrar e sair De sua casa Então ela recebe Os espias Os mensageiros De Deus E eles dão Um sinal Para ela Uma promessa Ela reconheceu Que o Deus Israel Era soberano Era Deus Ela recebe O mensageiro De Josué E quando Josué Entra em Jericó Para destruir Ela morava Em cima Do muro A Bíblia Fala que ela Morava em cima Do muro E quando O povo Grita A primeira coisa Que cai É o muro Mas a casa De Raab Não caiu Ela morava Em cima Do muro E logo após Ela entra Pela redenção Israel E ela casa Com o general Salmão Agora eu quero Que você observe O seu ventre Nunca abriu Para receber Sementes Ela teve Caso com vários Homens Ela era uma Prostituta Mas o seu ventre Abriu Para a semente De Salmão De Judá Agora me explica Como que essa mulher Entra numa linhagem Dessa E aparece Na genealogia De Jesus Cristo O que que é isso? Soberania Soberania O que que é soberania? Talvez eu consiga explicar Para vocês Em poucas palavras Aqui Porque agora Essa igreja Que se assenta Com ele No seu trono Ela herda O trono Por soberania Agora Certa vez Um rei Um reinado Muito grande Tinha um filho E esse filho Tinha um amigo E eram muito amigos O filho Com esse rapaz E de repente Numa hora De desentendimento O amigo Do filho do rei Mata O filho do rei Mata O filho do rei Já pensou? O rapaz Era herdeiro do trono Filho único O rei Entrou Numa depressão Em algo Ele não sabia O que fazer Naquela hora Ele não conseguia imaginar A morte mais terrível Para aquele rapaz Seu filho único Seu herdeiro Um filho amado Ele falou Pega esse rapaz Jogue lá no calabouço A pão e água Que eu vou pensar Uma morte Para ele E ele ficou lá Mais ou menos Um ano E o rei Irmão Pedro O rei não Não se contentava Não achava resposta Ele não Ele não Alcançava descanso Mais Até que um dia Algo lhe caiu O coração Algo lhe caiu O coração E sabe o que Que lhe caiu O coração Irmão Osana Perdão Perdão Vingança Não saciava Vingança Não tirava dor Mas quando algo Desceu em seu coração Perdão Ele chamou O seu primeiro ministro Falou Vai lá Tira aquele rapaz Do calabouço Dê um banho nele Faça barba Bota roupas Reais dele E me traz ele aqui E convoque Todo o meu reino Fizeram O rapaz Estava lá no calabouço Com olhos Purulentos Mas antes disso De ele tomar Essa decisão Ele visitou O rapaz No calabouço Falou Por que tu Fizesse isso Por que tu Matasse meu filho O rapaz Com olhos Purulentos Magro Barbuzido Falou Ó rei O teu filho Era um rapaz Muito bom Era um rapaz Digno Um rapaz Honrado Verdadeiro Um homem Verdadeiro De caráter Eu o matei Numa hora De iria De loucura Mas eu quero dizer Pra você Que eu mereço Estar aqui Eu mereço Estar aqui Ele não merecia A morte Que teve O rei Saiu de lá E tomou Essa decisão Manda o primeiro Ministro Tirá-lo Do calabouço Botaram a roupa Real nele E apresentaram Diante da corte Toda a corte Estava ali O primeiro ministro Falou Eu quero ver O que o rei Vai fazer Certamente O rei Vai cortar A cabeça dele Ele Particularmente Vai cortar A cabeça dele Nós vamos ver E quando o rapaz Chegou dentro da corte A rainha No trono Os ministros O reinado Ele Tira o seu anel No dedo E coloca no dedo Do rapaz Do assassino Do seu filho E fala Hoje Eu tomo Esse rapaz E coloco No lugar Do meu filho Ele será O meu herdeiro Ele será O meu herdeiro Ele vai Herdar No lugar Do meu filho O primeiro Minha majestade Quem poderia Fazer isso Somente um soberano E ninguém Podia Opinar Porque ele Estava exercendo Soberania E só um soberano Poderia Fazer isso Dois mil anos Faz Na morte De Cristo No Calvário Quem o levou lá Você Eu Nós levamos lá Porque diz o profeta Era nós que Merecíamos Eu falei no começo Para você aqui A crueldade Que foi o pecado E o preço Que precisou Para tirá-lo Do nosso meio Então Você não pode Brincar com isso Você não pode Brincar com o pecado É algo Terrível É algo que te leva A morte É algo que tem tirado A vida das pessoas É algo que está fazendo Você envelhecer Estamos morrendo Por causa disso Para tirá-lo Do nosso meio Custou a vida Do próprio Deus Agora eu quero Que vocês observem Eu não poderia Falar isso Um profeta Poderia falar E nós sabemos Que a Bíblia É bem clara Paulo fala Em Atos 20 e 28 Que Deus Nos comprou Com o seu próprio Sangue Então O sangue De Deus Foi o preço Pago por nós Então Deixa eu te dizer Você é mais valioso Que o sangue De Jesus Cristo Agora o que que é isso? Soberania Agora Então Observe Em Em Samuel Samuel 25 Lembre-se Ruti É um mistério Entre Juízes E o livro De Samuel Porque Samuel Deus era rei Através Do ministério Profético Porque Samuel Ele carregava Já o ministério De rei e sacerdote E eles recusam Israel Pede um rei Eu quero que vocês Observem O que está se desrolando Aqui Porque isso está aplicado Hoje Aqui O que aconteceu lá Está acontecendo aqui E o povo Pede um rei Para Deus E Samuel Fica muito triste Não é isso? E Samuel Vai falar com Deus Deus fala assim Olha Samuel Antes Que o povo Te rejeitasse Eles rejeitaram a mim A mim Me rejeitaram Vá E fala para eles Qual será o costume Do rei E aí Samuel Vai lá e Declara qual é o costume Do rei Que o rei Ia tomar as terras Deles Ia tomar tributo Deles Ia tomar os seus filhos Como escravos Suas filhas Como servas E foi falando E foi falando Qual seria o costume Do rei Sobre Israel Ele falou Mesmo assim Nós queremos Um rei Para nos dominar E eles tinham No coração O tipo de rei Que eles queriam O tipo de rei Que eles queriam E Deus Já tinha abençoado A tribo de Judá Com o reinado Porque em Gênesis 49 Judá É abençoado Com o cetro Jacó tinha abençoado Seu filho Judá Com o cetro E ele falou Judá Teus irmãos Serão teus servos E o teu pé Estará sob o pescoço De teus inimigos Mas observem Eu quero que você capte Israel tinha no coração O tipo de rei Que eles queriam E eles não estavam Nem um pingo Preocupados Se era da linhagem De Judá O importante É que fosse Grandão Bonitão Altão Para eles botarem Uma armadura Bonita nele E ele Preparam Um cavalo branco E na frente Das batalhas Porque eles queriam Ser igual As outras nações Porque eles olhavam Para as outras nações E viam O rei dos amonitas O rei dos ebuzeus Guerreando na frente E eles não tinham Eles tinham um sacerdote Carregando a arca Eles queriam um rei Deus ia dar um rei Para Israel Deus ia dar um rei Mas segundo o coração De Deus Mas então Deus dá um rei Para eles Chamado Saúl Da Filho de Benjamim Da linhagem Da tribo de Benjamim Filho de Quis Eles nem pararam Para entender Nem pararam Para questionar É Samuel Mas esse rei aí Não é de Judá Ninguém deu atenção Para a palavra Ninguém estava aí Para o que estava escrito Deus falou Eu tenho um tipo Certinho Para eles Bonitão Fortão Altão E cuida de jumento Porque Quando o rei foi escolher Quando Deus foi escolher o rei Era um que cuidava De ovelha Mas Deus Deu um bonitão Fortão Que cuidava De jumenta E não cuidava Bem Ainda perdeu A jumenta Do pai Mas Israel Não atentou Nada para isso Observe o rei Que o mundo Está pedindo Agora Eles não querem Um rei Sobre eles Eles não estão Querendo uma moeda Única Uma única Liderança Sobre eles E Deus E Deus Está dando Para eles Um segundo Seus corações Mas há um povo Que está querendo Um da tribo De judá Não apenas Como rei Mas como esposo Ali estava desenrolando O que O mistério O mistério Porque rendeição Não estava Em Benjamin Redenção Não estava Num homem Que cuidava De jumento Redenção Estava Em judá Num pastor Porque redenção Entre pastor E ovelha Pastor E ovelha E Deus Olhou o coração Rodrigo Do homem E viu que tipo Que eles queriam Deus sondava O coração deles E eles pensavam Ah se nós tivéssemos Um rei assim Um rei assado Ah Uma armadura Brilhando No peito Altão Fortão E a Bíblia Fala que Saúl Os seus ombros Saia acima Da cabeça Dos homens Era o segundo Coração Deles E Deus Os deu Observe o quadro Que está se desenrolando Agora O mundo Eles estão querendo Um rei Uma liderança Que resolva Seus problemas E o homem do pecado Está correndo Sob a terra Política e religião Cavaleiro do cavalo Amarelo Cavaleiro do cavalo Preto Os cavalos Estão misturados Dominando Mas enquanto Isso está acontecendo O mistério Está sendo desenrolado Você pode ver isso Igreja? Aleluia Aleluia Eu Eu quero pegar 1 Samuel 25 A Bíblia é bem clara 1 Samuel 25 A Bíblia fala assim Que isso aqui Era um tempo Após a morte O profeta Samuel Veja Era um tempo Isso é um mistério Que se desenrolou Após a morte Do profeta E esse mistério Está aqui agora Num tempo Após a morte Do profeta Então você vai ler Nesta noite A tua história Eu vou ler A minha história O tipo O qual Eu sou O verdadeiro Observe Você não foi iluminado Você é a luz Porque o que é luz? Quando que a palavra A palavra se torna a luz A palavra Ela só se torna a luz Quando ela está encarnada Deixa eu dizer algo Para vocês Qual foi a primeira coisa Criada lá em Gênesis? Luz Gênesis 1, 3 E disse Deus Aja E ouve Que luz que foi criada lá? Não foi o sol O sol foi criado em Gênesis 14, 15, 16 O sol, a lua e as estrelas Que luz era aquela? Deus criou um corpo Teofânico para si Amém? Porque a Bíblia fala Em Gênesis 1 e 2 Que Deus era Espírito E o Espírito de Deus Vivia sobre a face das águas E o Espírito não se pode ver Nem tocar Mas quando Deus cria a luz Por isso que a palavra Fala em São João 1 E o verbo se fez Carne O que que era o verbo? O verbo era Gênesis 1, 3 Haja luz E houve luz Quando Deus cria aquele corpo Sua teofania Ele era o grande rei Teofania Você sabe Quem estava ali? Todos nós Em forma de teofania Por isso que o profeta falou Que antes que houvesse um átomo De pó de estrela A igreja Sua esposa Estava na mente De Deus Estávamos em seus Lombos Agora Aquela teofania Saiu do Espírito Se tornou teofania E de teofania Se tornou carne Porque Deus é perfeito Em três Observe Agora Vamos voltar aqui Veja Samuel Eu quero que você pense O mistério sendo desenrolado Agora aqui E quem é que está no trono aqui? Quem é o rei em Samuel? Era um Da linhagem de Judá Da onde que ele saiu? Observe Quando Salmão Casou com a Raabe A prostituta Ela teve um filho Que se chamou Boaz Que casou com Ruth A Moabita E Boaz e Ruth Tiveram um filho Chamado Obed E Obed Teve um filho Chamado Gessé E de Gessé Veio Davi Por isso que Que é a raiz De Gessé Jesus Cristo Isso é descendente de Davi Apocalipse 5 Isso está ligando Com o livro de Samuel E quem estava no trono agora? Um da linhagem De Judá Porque Davi Era um rei Segundo o coração De Deus E quando O reinado estava com Saú Deus ainda Já tinha ungido Davi Saú era tão garboso Tão grande Que ele tentou vestir A armadura Dele Em Davi Para ir lutar Com Golias A armadura De Saú Em Davi Batia lá Na canela E Davi Não conseguia se mexer Era uma veste Clerical Uma veste Denominacional Davi falou Eu não consigo Teu servo Venceu o urso Em nome de Deus Teu servo Matou o leão Defendeu os ovelhos Do pai Em nome de Deus Eu não preciso disso É o Senhor É o Senhor Que tem me dado A vitória E ele foi lá Num pequeno Lagozinho Rio Ele juntou Cinco Seixos Pedras Jesus Cinco letras Graça Cinco letras E ele foi Contra Golias E sabe por que Ele pegou cinco Porque Golias Tinha um irmão Tinha mais quatro irmãos Eles eram em cinco Ele falou Eu vou matar os cinco Ele não pegou o pé de amar Porque ele estava Ele falou Se eu errar Eu tenho mais quatro Diz o profeta Que o pensamento Na mente de Davi Era matar Os cinco Depois os seus valentes Mataram os outros quatro Porque Davi Tinha ensinado Como matar Aleluia Nós temos um pequeno Davi Nesta era Que enfrentou Golias E ele nos ensinou Como enfrentá-lo Pedra revelação Cinco pedras Os profetas Jesus Cinco letras Revelação de Jesus Cristo É a pedra Que mata o Golias Golias era Lúcifer Em carne humana Davi era Miguel Em carne humana Ali estava o confronto De Miguel e Lúcifer Nós já meditamos sobre isso Só estamos lembrando Amém Aleluia Então Aqui no capítulo Vinte e cinco De Samuel Após a morte do profeta E faleceu Samuel E todo Israel E todo Israel Se ajuntou E prantearam E o sepultaram Na sua casa Em Ramá E Davi levantou E desceu Ao deserto de Paran E havia o homem Maom Que tinha as suas Possessões no Carmelo E era este homem Muito poderoso Tinha três mil ovelhas E mil cabras E estava tosqueando As suas ovelhas No Carmelo E era O nome deste homem Nabal Tolo Nós entramos Alguma coisa Semana passada Nisso Tolo Vejam E o nome da sua mulher Era Abigail Era uma mulher De bom entendimento Sabedoria Formosa Porém O homem Era duro Maligno nas obras E era da casa de Caleb Este homem era gentil Porque Caleb Era um gentil E a casa de Caleb Não tinha Trono Agora Observe Na semana passada Nós vimos Que Davi pediu ajuda Ajuda de alimentos Para Nabal E ele não deu Mas esta mulher Como era sábia Formosa de entendimento Formosa E cheia de entendimento Ela vai ao encontro De Davi Com vinho Com pães Com frutas Passas Para placar A ira de Davi Vai ao encontro dele E leva este alimento Numa jumenta Só tem uma coisa Que ela não tinha Azeite Porque azeite Quem tinha Era Davi Porque ele era rei E ele vai ao encontro dela Ela vai ao encontro dele Ele apaziga E apaziga a ira dele E logo após Nós vimos na semana passada Que Davi Tem a sua A ira apaziguada Ele era o rei Vinha trazer juízo A casa de Nabal Um tolo Ali estava Davi Tipo de Cristo Nabal A era de Laodiceia Rico e poderosa Tola Rico sou e de nada Tenho falta Não sabes Tu que é pobre Miserável Nu Não sabes Aquela mulher Tinha um marido Tolo Um marido Rico e poderoso Mas tolo Aqui está em Romano 7 Ela precisava Ela tinha que Pela predestinação E soberania de Deus Casar com Davi Estava na mente De Deus isso Mas ela tinha um marido Rico, poderoso E tolo E a notícia Que Davi estava chegando Matou Nabal O juiz Estava chegando Davi estava vindo Com peruca branca Estava chegando Para trazer o juízo E a hora que Davi Estava chegando O alimento Era outro O alimento Que Nabal Comeu Matou ele Ele comeu aquele alimento Por muitos anos Mas naquela hora Que Davi estava chegando A comida era outra Então aquele alimento Que ele estava comendo Não servia mais Matou ele afogado Agora Eu quero que você entenda Que o mistério Está se desenrolando ali E Nabal morre Nabal morre E rapidamente Davi Manda mensageiro Falar com essa mulher Formosa E sábia E sábia de entendimento Porque agora Ela estava livre E desimpedida Porque o marido Estava morto Porque a chegada De Davi A notícia do juiz Supremo Chegando Matou o marido dela Aquele marido De Judá O mistério Estava se desenrolando ali Eu quero pegar o versículo 18 Versículo 18 Samuel 25 Samuel 25 Versículo 18 Ela apazigou a Davi Eu quero pular um pouco aqui Vamos pegar o versículo 40 Então Vamos pegar o O 37 25 e 37 E sucedeu Pois que pela manhã Havendo já Saído de Nabal O vinho Sua mulher Lhe deu a entender Aquelas palavras E se amorteceram nele O seu coração E ficou ele Como pedra A notícia Que Davi Estava vindo Para destruir a casa dele E aconteceu Que passando Quase dez dias Feriu o senhor Nabal E este morreu E ouvindo Davi Que Nabal Morrera O velho marido dela Vejam Disse Bendito seja o senhor Que pleiteou O pleito da minha Afronta Na mão de Nabal E deteve O seu servo do mal Fazendo o senhor Tornar o mal De Nabal Sob sua cabeça E mandou Davi Falar A Abigail Para tomá-la Por sua mulher Davi quem era? Um rei Um juiz supremo Soberano Ia trazer juiz Não ia deixar Nem o menino vivo Da linhagem de Judá Quando ele vê Que o marido dela Está morto Então ele vai enviar Mensageiros a ela E vindo Pôs os criados Davi e Abigail Verso 40 No Carmelo Ele falava Dizendo Davi nos tem mandado A ti Para te tomar Por sua mulher Ele enviou Um mensageiro A ela Qual é o assunto? É casamento Aí vem o esposo Mateus 25,6 Saí-lhe ao encontro Agora Quantas saíram? Dez? Cinco prudentes? Cinco loucas? Agora Vamos ler aqui Com calma Logo estaremos Servindo a ceia Não vou conseguir Chegar ao que eu queria Verso 41 Então se levantou E se inclinou Com o rosto em terra E disse Eis aqui tua serva Servirá de criada Para lavar os pés Dos criados Do meu senhor Se Nabal Era rico Estava morto Imagina a riqueza Seria tudo dela Mas ela abandonou Todo aquele sistema E Davi Era um rei rejeitado Era um tempo Que ele estava Sendo perseguido Ele era um rei rejeitado Todo o sistema Naquele dia Jerusalém Estava na mão De seu filho Absalão Ele era um rei rejeitado Mas ela abandona tudo E segue o rei rejeitado Para ser sua esposa Ela o aceita Como marido Antes mesmo De ele subir ao trono Novamente Porque ela sabia Que ele era o prometido Que ele tinha as promessas Que ele era da linhagem de Judá E que o profeta Samuel Tinha falado Que a benção Estava sobre ele Correto? Versículo 42 E Abigail se apressou E se levantou Montou no jumento E com as suas Cinco moças Mais cinco moças Seguiram ela Observe como Deus Como Deus Ele deixa essas coisas aqui Mateus 25 Saí-lhe ao encontro A virgem prudente E a virgem louca Ela vai ao encontro Para quê? Para se casar com o rei Um na linhagem de Judá Qual era o seu primeiro marido? Um nabal louco Tolo Que não reconhece A deidade Você saiu de Laodicea Não reconhecia A deidade Você abandona Tudo aquilo lá E veja Com as suas cinco moças Que seguiram Suas pisadas E ela seguiu Os mensageiros de Davi E foi sua mulher Quando que ela chegou ao trono Seguindo o mensageiro Até chegar ao trono Agora o que foi feito Dessas cinco moças? O que foi feito Dessas cinco moças? A Bíblia não fala mais Elas O que será Das Das virginécias? Elas não herdam Elas não entram Para o casamento Porque Eu vi na semana passada Lemos aqui Que Mateus 25 Elas vão procurar Azeite Elas saem Junto com o mensageiro Elas saem No movimento Do mensageiro Então essas virginécias Não estão Nas denominações Não tem nenhuma Denominação virgem Viu, irmão Robson? Aquilo nós estávamos conversando Qual denominação Que não está Com doutrina errada? Credos? Dogmas? Então Nós não Isso tem que cair Uma ficha agora Eu sei que pessoas Estão me ouvindo Pela internet Correto? E temos essas coisas Tem que ser mostrada Para que O sistema Não tem mais jeito Está morto Mas nós sabemos Que a chamada É para o indivíduo A chamada É para o indivíduo Sai dela Pomo meu O sistema Está morto Há sistemas Carregando a mensagem Que já estão mortos Com políticas Nicolaísmo Balanismo Jezabelismo Mas alguém Vai ouvir Alguém vai ouvir Agora As cinco Nessa sai As cinco Por dentro Sai junto Apocalipse 25 Mateus 25 6 É o mensageiro É Elias Bradando com grande voz Sai dela Povo meu Ela sai E vão de encontro Ao esposo Ao enquanto quem? Ao esposo E quando A virgenésia Vê que não tem azeite E o azeite é o Espírito Santo Ela tem a palavra Ela é virgem Somente o povo Que recebeu Elias A mensagem desse anjo É que não se contaminou Com credos e dogmas Só tem gente virgem Dentro desse Da mensagem A palavra Que foi pregada Então Observe Elas vão comprar azeite Quando elas voltam Ele já está Dentro da tenda Com ela Igual Isaac Estava com Rebeca Ali estava se desenrolando O mistério Do sétimo Selo Diz o profeta Este selo Está por toda a Bíblia Agora eu quero Que vocês captem Aqui Estava desenrolando Se o mistério De Davi Abigail Samuel E um marido Tolo Que morreu Afogado Porque A mulher Só pode ser Doutro Se o velho Marido Estiver Morto Então ela Gerará Fruto Para o novo Marido Agora eu quero Que vocês captem algo Eu não vou muito mais Além Porque eu tenho que Servir a ceia Abigail Ela teve um Filho Com Davi Isso está Em primeira Crônicas 3 Se você quiser Abrir comigo Primeira Crônicas Capítulo 3 Versículo 1 Agora Eu quero que você Capte aqui Algo que está Se desenrolando Aqui Primeira Crônicas Crônicas 3 Verso 1 Esses foram Os filhos de Davi Que lhes nasceram Em Hebron O primogênito Amon De Ainoá Noã A Jezrealita E o segundo Foi Daniel De Abigail A Carmelita O nome do filho Que ela teve Com Davi Foi Daniel E vocês sabem O que quer dizer O nome Daniel O senhor É Juiz O senhor É juiz Agora No casamento dela Com Davi O juiz Estava sendo Formado nela Filho Desse Casamento Porque Daniel Quer dizer O senhor É juiz Agora Na era de Laodiceia Ou melhor Na mensagem Nascer do sol No parágrafo 202 Eu preciso ler Algo para vocês Já li isso Em cultos anteriores Mas eu preciso Chamar-lhes Atenção Para isso Nascer do sol No finalzinho Da mensagem O profeta falando Do poder vivificador No parágrafo 202 Recordem O poder vivificador Observe Bem o que temos visto Nesse dia Agora Ele estava falando O poder vivificador Tem chegado até nós Para nos abrir Os sete selos Que foi Aquilo Foi a casa Inteligência Do homem Não Foi o poder Vivificador De Deus O poder vivificador De Deus Nos prediz Que isso sucederia O poder vivificador Fez com que o mundo Testificasse Que isso é a verdade Quem bateu Aquela foto Foi o mundo Foi a ciência A revista Life Eu tenho um documentário Que mandaram para mim Original Foi traduzido Nos Estados Unidos Sobre o que a ciência Falou daquela nuvem Pastores Que a mensagem Na mão Estão chamando Essa nuvem De nuvem negra Se afastam Dessa nuvem negra Correto? Então entram em Hebreus 6 Foram iluminados Ouviu o Mojés Foi o Dom Celestial Mas nunca chegaram A ser a própria luz Nunca Para ser luz Para você ser luz Você tem que ser a palavra Manifestada Encarnada Ouviu irmão Karina Ouviu irmão Osana Quando a senhora Se arrependeu Irmão Osana E creu em Atos 2.38 O sangue foi aplicado Na tua vida E Atos 2.38 Sai da letra E agora Osana é Atos 2.38 Porque cumpriu-se A profecia Entendem? Então A ciência provou Que não havia Oxigênio Na altura de 42 km Não podia formar a nuvem Eles falaram Nuvem sobrenatural A ciência falou Que foi algo Sobrenatural Quem bateu a foto Na coluna de fogo Sobre o profeta Não foi os cristãos Foi a ciência O laboratório do FBI Provou Ser sobrenatural O único Fotografado Agora Vejam Enquanto a ciência Dizendo que é sobrenatural Crentes Pastores da mensagem Dizendo que é uma nuvem negra Agora O que que era aquilo? Foi formada Por sete anjos Formada por sete anjos Você vai ver Que aqui tem um anjo E suas asas dobradas Para trás Nesse sentido assim Que forma a parte de cima De sua peruca branca No lado direito Agora O que que ele vai dizer aqui Mensagem Partindo do parágrafo 202 Nascer do sol Vejam O poder Vificador Fez que o mundo Testificasse que isso é verdade O anjo do senhor O qual Eles tenho dito Que está Nessa coluna de fogo Sob a cabeça ali Nós temos aquela foto Não é por causa do irmão Brana Muito embora Nós amamos ele Mas é por causa Daquela luz Aquilo ali é uma mão Assim Observe Eu vou tirar uma foto Do Bruno Eu quero tirar uma foto De ti Bruno Você fica assim de lado? Você fica? Por que você vai? Quem que vai bater foto De alguém Vai ficar de lado? Mas observe Deus não queria mostrar O homem Apenas Se não bateria de frente Aqui está o mensageiro Onzinha no queixo Apontando Com a Bíblia na mão Deus queria mostrar A coluna de fogo A mão do anjo Sob sua cabeça Fosse para apresentar O mensageiro Batia de frente A foto Ia bater de frente Ele com sorriso Ele nem estava Preocupado com foto Ele estava Defendendo a palavra Defendendo cura divina Defendendo o nome de Jesus E aquele homem Com aquela Intensão mal Bate essa foto A única que não queimou E ali Você vai ver que é uma mão Mas aquela mão tem um corpo Que é o Haja Luz Dizendo os Gênesis 1, 3 Agora Vejam O poder Vificador Permitiu que o mundo Testificasse Que é a verdade Nisso eles não sabiam O que era E nós estamos vendo Da maneira correta E vimos que era Nosso Senhor Vem vocês Foi Ele que abriu Esses selos Ele é esses selos Porque toda palavra É Cristo E Cristo É os selos Que foram abertos Então O que foi aberto O que foi A abertura dos selos Foi a revelação De Jesus Cristo Por isso que Apocalipse Capítulo 1 Versículo 1 Não é assunto De evangelismo Apenas Revelação de Jesus Cristo É você reconhecendo O Pai E o Pai Reconhecendo Quem é filho É um mistério Se desenrolando Entre família Entre paternidade Entre redenção Então o que foi A abertura dos selos Foi a revelação De Jesus Cristo Os mesmos sete anjos Representam as sete igrejas Tudo foi completo E nós nem podíamos entender Foram aqueles Que tiraram a fotografia Não fomos nós Ali está Ele parado Quem, irmão Brana? O Juiz Supremo Agora Quando Abigail Casa com Davi Ela tem um filho E o nome É Daniel E o que estava Sendo gerado nela? Daniel quer dizer Deus É juiz O casamento Dela com Davi Gerou nela O Juiz Supremo Amém? Rapidamente aqui Por favor Rapidamente aqui Eu preciso chegar Algo mais aqui Só dar uma entradinha Com vocês Eu preciso servir A ceia Qual foi a outra Que eu citei? Abigail Ruth Bete Beteceba Quem era Beteceba? Ela era a mulher De Urias E deixa eu falar Para vocês Ela era uma gentia Ela era da descendência De Actófio Aquele que se forcou Que era o conselheiro De Absalão E agora Quem era Urias? A Bíblia fala Que o marido De Beteceba Era filho De Ete Eteu E Ete O Eteu Era da descendência De Cão Com quem era casada? Era casada Com descendente De Cão Semendo a serpente Esse era O primeiro marido Dela Muito embora Um homem digno Um homem honrado Um homem que defendia O seu rei Um homem que pagava Suas contas Um marido digno Só que ele tinha um problema Ele não tinha Reinado Na sua linhagem Não tinha reinado Mas na presciência De Deus Antes que o mundo existir Na sua presciência Deus tinha Na sua presciência Beteceba No trono Na sua presciência Deus tinha Beteceba Na linhagem De Jesus Cristo Mateus capítulo 1 Eu estava conversando Com o irmão Jesus ontem Irmão Jesus Ler a linhagem De Jesus Cristo Não aparece Mulheres em linhagem Você que talvez Nunca leu Abra comigo lá Vamos abrir lá Em Mateus capítulo 1 Rapidamente Talvez você nunca Se alguém Estava escutando Irmãos novos Aqui Mateus capítulo 1 Agora Eu quero que vocês Capitem isso Vocês vão entender melhor O que é soberania Viu Esperito Soberania Nós Estamos Ao que vencer Se assentará comigo No meu trono O que é isso Soberania Quantas vezes o diabo Vem Te coloca coisa Na cabeça Lembra do que tu fez Quer te jogar Para fora De todo jeito Quer te botar medo E se você quer Acreditar nele Você já Já está no fogo Do inferno Já fica com medo Ai meu Deus Ai É isso Ai agora Para Lembra Lembra de quem Você é Lembra do que tu Está carregando No peito Você não é cego Porque muitas vezes É aquela história Quando o camarada Fica meio histérico Tem que dar uns tapas Acorda rapaz Tem que dar uma sacudida Você tem que dar uns tapas Na sua própria Própria face Ou cara mesmo Te acorda rapaz O que é isso Está com medo do que Você vai entender O que é soberania Vamos falar Da linhagem De Jesus Cristo Bom Robson Vamos lá Vamos lá Vamos monstro Mateus capítulo Talvez não vai dar Para nós chegar Em Betseba O mistério Que desenrolou Na vida Dessa mulher O marido Gente Era Um homem Digno Davi Vê Betseba De cima da sacada No entardecer Ela tomando banho E ele Cobiça ela Manda vir na casa Manda vir no palácio E ele deita com ela Depois ela mandou A notícia Oh meu rei É o seguinte Estou grávida Estou pejada Que encrenque O que eu fiz Betseba Ia ser de Davi Estava Na mente De Deus O problema É que Davi Se adiantou E o que Davi Faz? Manda chamar o homem O marido dela Para você ver Que esse marido Ele Era da tribo De Et Guerreava as guerras Do rei Era um homem honrado Manda me Manda Urias Ou Urias Como é que vai a guerra Como é que vai Joab Ah meu rei A coisa está apertada Nós estamos defendendo O teu reinado E a minha espada Guerreia pelo rei Eu dou a vida Por ti meu rei Tudo bem Mas já que tu veio de viagem Vai dormir na tua casa Davi deu um vinho Para ele Vai lá Tenho prazer com a tua esposa O homem Muito embora Um coração Segundo Deus Mas Deus Estava desenrolando Um mistério aqui O homem Muito honrado Fala o que Eu Enquanto meu general Joab Os meus irmãos Estão lutando A guerra lá E eu vou ter prazer Que a minha esposa Sabe o que ele fez? Deitou na porta De sua casa Veio O servo Davi E falou Meu rei O Urias Dormiu na porta Da casa Fala o que? Não acredito Davi chamou ele Meu filho Estou te deixando Um dia de folga Davi dá um zinho Para ele Beber do homem Enche ele de revelação Manda para casa Ele dorme na porta De volta Aí então Davi Aqui nós vemos A soberania de Deus Agora Beneplace sua vontade E nos predesinou Para beneplace sua vontade Davi fala Manda um recado Fala assim Ó Eu quero Uma carta Eu quero que você entregue Essa carta Para o general Joab Escreveu na carta Ó Este homem Que está levando Essa carta Eu quero que você Bote na frente De batalha Para que ele morra Na frente de batalha Bota onde A batalha Está mais Aguçada E leva Essa carta E entrega Para Joab Joab leu Ficou Leu para o Urias É meu filho Quem era Urias Um Eteu O velho marido De Betseba Ali está A soberania De Deus Davi Um rei Tirando o velho marido De Sena Sabe o que ele fez? Bota ele na frente De batalha Aonde a guerra É mais Feroz Onde que é fácil Morrer A espada Você sabe Como é que Deus Mata o nosso Velho marido Nosso velho eu Nosso velho ego Nosso velho sistema Laodiceano Ele morre Onde a palavra Está sendo pregada Com mais vemencia A espada está vindo E a palavra está vindo E de repente Quando você vê O velho marido Caiu morto Por isso que o lugar Onde não é pregado A palavra O velho marido Não morre O velho sistema Não morre O velho sistema Laodiceano Não morre Então não pode ser De Cristo Mas agora Resolvido Urias O Eteu Que não tinha Herança De reinado Está morto Joabaró Meu rei O velho marido De Betseba Está morto O velho marido De Betseba Está morto Davi rapidamente Traz ela para o palácio Traz ela para o palácio Mas aqui vai desenrolar Uma longa história Que é um tipo Do que está acontecendo Agora Agora eu quero Que você observe Soberania Soberania A igreja A igreja que herda O trono de Cristo Está herdando Por soberania Beneplasto É soberania O que é Beneplasto Para o seu bel prazer Paulo falando Aos refégios É o primeiro mistério Que ele revela Aos refégios E nos predestinou Para filho de adoção Por Jesus Cristo Segundo Beneplasto De sua vontade Soberania Vamos alinhar Jesus Cristo O livro Da geração De Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Abraão gerou Isaac Isaac gerou A Jacó Jacó gerou A Judá E seus irmãos E Judá Gerou a Tamar Veja E Judá Gerou de Tamar Fares O Pérez E Zara Zera 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 Agora Agora eu quero que você capte Esses dois meninos E os gêmeos Tamar Era a Nora De Judá Vocês conhecem a história E o sogro Naqueles dias Era pai Está aqui como um incesto Aonde? Na linhagem de Jesus Cristo Agora Quando Tamar ficou grávida de Judá Ela tinha gêmeos O Zera Botou a mão para fora primeiro Quando está nascendo E a parteira Corre e amarra o fio roxo Fio vermelho Porque tinha que saber Qual seria o primogênito Para herdar a primogenitura Amarra o fio roxo Para saber É o primeiro que está nascendo Ela tem que saber Qual é o primogênito Porque ia herdar a linhagem Ia herdar a benção Mas Ela amarra o fio roxo Quando o menino vai Nascer Bota a mão para fora Mas o menino recolhe-se Para dentro de volta E nasce Pérez primeiro Eu sei me perguntar Mas por que, senhor? Aí Pérez nasceu primeiro Olha O que que é A soberania A mente de Deus Pérez está na linhagem de Jesus Cristo Zera Lá no livro De Josué Seu filho Chamado Acã Escondeu uma cunha de ouro E uma capa babilônica Na tenda Trouxe maldição Para Israel Você pode olhar lá Josué capítulo 7 Acã Era descendente De Zera Esse que levou A mão para fora E depois ele falou Recolhe Tu não serve Tua linhagem Vai fazer loucura em Israel Aí você vai entender Por que que aquele rapaz Não pôde nascer primeiro Porque a linhagem dele Lá na frente de Josué Um homem chamado Acã Roubou uma capa babilônica Roubou ouro Roubou e trouxe patendo A trouxe maldição E quando Israel foi lutar Contra uma cidadezinha fraca Chamada Ai Trinta e oito Homens morreram no começo Josué falou Para, para, para Tem coisa errada Deus falou que nós nem precisávamos Levar a caixinha De primeiros socorros Quanto mais morrer Gente E Josué Se vestiu de saco Foi para a cinza E Deus falou Te levanta daí rapaz Eu falei Que vocês Não ia morrer ninguém Eu ia guiar as batalhas De vocês Mas enquanto não houvesse Iniquidade no meio do arraial Tem maldição Tem anátima No meio do arraial E Josué orou E começou a pegar Por linhagem Por linhagem Por linhagem Até que chegou Na tribo de Zera E achou Chegou em Acã Filho de Zera Qual é a loucura Que tu fez Meu filho de Israel Ah Eu estava vindo lá Aquela batalha Lá de Jericó Muito ouro jogado Uma capa babilônica Uma roupa babilônica Eu trouxe Para dentro do acampamento Onde é que está Estava enterrado Dentro do acampamento Na tenda Trinta e oito Homens morreram Porque aquele homem Trouxe maldição Para dentro Agora Observe Deus falou Que todo ouro Que tivesse lá em Jericó Era para trazer Para o tesouro de Deus O ferro O ouro O copa Para o tesouro de Deus E eles não podiam Botar a mão naquilo lá Na verdade O que Acamp fez Foi roubar de Deus Na verdade O que Acamp fez Foi roubar de Deus E isso se tornou Maldição E ele era Da descendência De Zera Por isso que ele não Podia herdar A primogenitura Observe Versículo 3 Judá gerou Tamar De Tamar Farés A Zera E Farés Gerou A Esron E Pérez Pérez Gerou A Esron E Gerou E Esron Gerou Arão E Arão Gerou Abinadab E Abinadab Gerou Naasson E Naasson Gerou Salmão Chegou aqui no homem O general E Salmão Gerou De Raab A Boaz A prostituta Na linhagem De Jesus Cristo E Boaz Gerou Ruth De Ruth A homoabita Obed E Obed Gerou Gessé E Gessé Gerou Davi Rei Davi E o rei Davi Gerou Salomão Da mulher Que foi De Urias O Espírito Foi o que ele Quer dizer Era a mulher Do Urias Agora Aquela gravidez De Betseba A primeira Que era A Bíblia fala Mulher de Urias Morreu Mas quando A criança Deus falou Eu vou passar Você sabe Que Natan Contou uma historinha Para Davi Davi tinha um homem Lá muito rico Tinha muitas ovelhas Muitas ovelhas E tinha um Que tinha só uma ovelhinha Aquela ovelhinha Comia com ele Dormia com ele E o rico Recebeu visitando em casa Foi lá e roubou A ovelhinha Do pobre Fez um guisado E repartiu Com os visitantes Davi falou Este homem Tem que morrer Natan falou Este homem É tudo Davi A soberania Passa por cima Agora Agora eu quero que você Capta isso Falou Só que o filho Que tu gerou Na mulher de Urias Vai morrer A criança Vai morrer Depois A Bíblia É bem clara Fala assim E a criança Que gerou Davi Na mulher de Urias Morreu Morreu Mas depois A Bíblia E tornou Davi Conhecer A sua esposa Betseba Aquele primeiro filho Era da mulher De Urias Mas agora Ele gera Em Betseba Salomão Então era mulher Esposa de Davi Agora E Salomão O que que Betseba Gera Naquele casamento Sabedoria Salomão Quer dizer O pacificador O que através Daquele filho Ia dar entrada O que Ao milênio Em Israel Então nós vamos ver Que através Desse casamento Com Betseba Deus traz Sabedoria A terra O que que estava Sendo gerado Em Betseba Naquele casamento Sabedoria Salomão O pacificador E o que que estava Acontecendo Estava pronto Aquele que estava Sendo gerado Em Betseba Trazer o reino Milenial A era da sabedoria A era da pedra De coroa Sob a A igreja Amém? Eu não vou Continuar mais Vamos nos colocar De pé Agora eu quero Que você medite No teu coração Porque Muitas vezes Muitas vezes O diabo tenta Nos acometer Num canto E nos tornar Um nada Se você Não atentar Se você Não tiver Algo No teu coração Por isso Eu quero Que você observe O espírito Vos fala Lembrar Tudo O que eu tenho Ensinado Disse Jesus O espírito Vos fala Lembrar Eu sempre Costumo dizer E eu aprendi Isso Deus 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 não vai Nos fazer Lembrar Nada Daquilo Que nós Não vimos E lemos Não vai Fazer Nada disso Mão Brana Como que eu recebo O espírito Santo Leia a bíblia E ore Como que eu recebo O espírito Santo Leia a bíblia E ore Como que eu posso Ser guiado Pelo espírito Se você Tem o espírito Santo Então você É Cristo Você é um mistério Que está sendo Desenrolado Agora revelado E se Deus Quiser Redimir Alguém Deus tem que Trazer esse alguém Até você Porque Quando Deus Estava se movendo Sobre Simeão E tinha uma promessa Ele levou Simeão A Cristo Enrolado em panos Ali estava A redenção De Israel E se Deus Quer salvar alguém Mais uma vez Deus tem que pegar Essa pessoa E trazer a Cristo Enrolado em panos Entendem? A ponto que a igreja Estaria de pé agora Com o poder De perdoar pecados Agora Como que esse mistério Pode se enrolar Agora nessa hora Na igreja Nós temos que entender Isso com mais clareza Vamos chegar lá Porque nós vamos ver Que Betseba Vai subir ao trono Com Davi Abigail subiu ao trono Com Davi Geu dentro dela Daniel O Senhor é juiz Betseba Sobre ao trono Com Davi E gera um filho Sabedoria O pacificador E agora O que que essa igreja Está gerando Dentro dela No casamento Do cordeiro Senhor Jesus Eu vou fazer uma oração E o altar Estará aberto Se você quiser vir Antes tomar a senha Senhor Jesus Pai Santo Como é tremenda A tua palavra Senhor E a tua palavra É a verdade E o Senhor falou Conhecereis a verdade E a verdade E vos libertará Pai Vindica isso em cada coração Os mistérios Predecinados E tua vontade Pai O teu beneplácito Sabemos que Soberania Ela Ela não encobre Pecados Soberania Não faz isso Soberania Ela tira O pecado Ela expõe O sangue Ela Ela estabelece Redenção Porque eu gosto De dizer isso Que quem botou Betseba Na linhagem De Jesus Não foi Davi Ela já estava Na mente de Deus Antes da fundação Do mundo Nenhum outro Ventre Poderia gerar A sabedoria Gerar o pacificador Salomão Somente Betseba Ela era eleita Ela era Predecinada E o Senhor A colocou No trono Numa hora E que Davi Estava sendo Rejeitado Numa hora Que um poder Político Um poder religioso Estava se levantando Para tomar O reinado Pai Ajuda essa igreja A entender isso Nesta hora Senhor O que realmente Está estabelecido Em nossa alma Nesta hora O que está sendo gerado O juiz supremo Em forma de homem Aleluia A sabedoria Sendo manifestada Na igreja Nessa mulher Que sobe ao trono Com Cristo E ela herda Por sabedoria O pacificador Para estabelecer O reino milenial Esta é a hora Senhor Está chegando o tempo O tempo Está apontado E nós podemos ver Todos os mistérios Abertos O beneplaz Sua vontade Obrigado Pai Nós te agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Abençoa teus filhos Enquanto vem a ceia Posso vir com os corações Compungidos Sabendo que através Do sangue Que nos achegamos Esta ceia Sabemos que é por soberania Porque por nós mesmos Não temos condição Nós estaríamos mortos Eu oro em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Aleluia O altar está aberto Amado Antes de você tomar a ceia Você quer fazer uma oração Você quer fazer um acerto Aproveite Não venha com nada Em seu coração E logo após Estaremos servindo a ceia